O meu primeiro contato com a literatura foi com a literatura oral, que é muito própria justamente dessa sabedoria popular, dessa sabedoria negra. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. Nesta semana, o Nação apresenta... O segundo episódio da entrevista com a escritora Conceição Evaristo. Então eu quero que a minha história sirva para pensar que regras são essas da sociedade brasileira, que o reconhecimento para as pessoas negras surge muito tarde. Nação, hoje, 11 da noite.